A trilha do Chorão leva os participantes a conhecer o dia a dia dos homens que extraem caulim nas banquetas ou galerias. Banquetas são essas aberturas pequenas, já as galerias são essas fendas em plena Caatinga. Mas as duas tem uma coisa em comum, a profundidade, até 50 metros. As terras arenosas da zona rural do município impedem o desenvolvimento da agricultura. Então restou a maioria dos moradores trabalhar no subsolo retirando caulim, um tipo de argila usado na fabricação de produtos como papel, porcelana, tintas e cosméticos.